Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou tão triste Eu sabia que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedi pra você voltar Vem, vem! São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante Vai, Mikael! São mil razões para chorar A todo instante Alô, Tia Leninha! Essa aqui é pra você, meu amor A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, eu me apaixonei Sentei que era amor Quero ouvir com vocês Quero ouvir com vocês, vem forte, vem! Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção me olhando E eu não existia pra você Te afavorei Te afavorei Te afavorei Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo Despedindo Pensei que nunca mais ia te ver Vai, Mau! Vai, Mau! E eu sem uma chance pra dizer Foi quando estava apaixonado por você Vem assim Quem dera ser um peixe Fazer borbulhas de amor pra te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Pra enfeitar e decorar em suas cinturas Fazer-se letras de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti Fazer-se letras de amor Fazer-se letras de amor Fazer-se letras de amor Fazer-se letras de amor Fazer-se letras de amor